Música 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 É o traíço do Brasil É o traíço do Brasil Os filhos verdes, sol, és meu gentil Pátria amada Prazer em mim E o traíço Vejo o horizonte O verde que desporta na distância Queprofit te revela Tá em mim Ó Rua Prima Viar 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 aqui o o E não há como pegar essa paixão Basta o seu reto, o seu amigo ao outro E o seu tempo é que vai sonhar E não abraçar o mundo Que possa superar o calor O brilho em canto que volta E não há como pegar essa paixão E o seu tempo é que dá a raiz É o tempo de terração Basta o seu tempo de terá E não há como pegar essa paixão E não há como pegar essa paixão Como hoje não vai gravar Vai passar um novo palco Vai ficar de novo E o meu irmão Vai ser um novo e não vai Vou, 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 vou A nossa luta vai ser o fim A história supermeralda e a evolução Ah! E não há como regras a caixão A gente vem com a paixão E que faz o tempo e faz a manhã E não há como regras a caixão O brilho em canto que coloca no amor O seu lado é o seu lado do sol A gente quer no início do sol Quando a gente quer no início do sol Eu já sinto o pato das reis Eu já sinto o pato das reis Geração, geração O contigo é uma bucada Para a gente no final O trote da partidada Se você não vai no início do sol Mas eu já sinto o meu meu doce E o seu lado é o seu direito Se você não vai no início do sol Tchau, tchau.